Atenção para o toque de três segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. Com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da Jovem do Espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem do emissora da prevenidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e apresentam comigo Amanda Tavares, Renata Andrade e Vitor Pinheiro, o programa Espaço Jovem. E é isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. E no programa de hoje, nós teremos um bate-papo sobre o tema Homoafetividade à Luz da Doutrina Espírita, com a participação do palestrante e autor Adeilson Salles e do blogueiro Jean Paul, do canal Onguém Espírita. Além, é claro, das melhores músicas espíritas do movimento, do horário de algumas nocidades, no Nocidades em Ação. E no último dia 17 de maio, a área de juventude do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, promoveu a campanha Ser Espírita é ser contra a homofobia. A homoafetividade é um tema muito solicitado pelos jovens das mocidades espíritas. E atendendo ao pedido de vários jovens, o programa Espaço Jovem convidou para um bate-papo sobre o tema o palestrante e autor Adeilson Salles, o blogueiro Jean Paul, do blog Onguém Espírita e o nosso comentarista Vitor Pinheiro. E hoje a gente vai conversar sobre esse tema que é a homoafetividade. Olá pessoal, bem-vindos ao Espaço Jovem. Olá, é uma alegria participar do Espaço Jovem. Me sinto feliz aqui pela oportunidade. Muito obrigado, meu boa noite a todos. Para a minha amiga Renata também. E a gente está aqui para participar com muita alegria no coração. Oi pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Sou o Jean Paul. Estou muito feliz de poder fazer parte desse bate-papo. Oi gente, aqui o Vitor agora do lado, sem entrevistar, em vez de entrevistando, fazendo perguntas, mas estou muito alegre de poder falar sobre esse tema, do estudo que eu fiz. Vitor, você fez um estudo sobre a homoafetividade, apresentou esse estudo na Congregação Espírita Francisco de Paula. Como é que foi abordado esse tema na Congregação Espírita Francisco de Paula? E como é que foi para você estar falando sobre esse tema, não só para os jovens, como também para todos os frequentadores? E o que você pode falar sobre esse tema para a gente hoje? Foi me dada lá no centro, foi me dada oportunidade, né? A Renata, inclusive, me deu de eventos sobre o protagonismo jovem, de dar uma palestra. Ele dá um estudo e que não tinha nenhum tema definido. Então, eu tive essa liberdade de fazer sobre qualquer tema que eu pudesse. Eu fiquei com medo, porque não é um tema que acaba sendo abordado no centro espírita, nos centros espíritas. Obviamente, eu fiquei nervoso, dei a palestra previamente para a minha família inteira, fiquei pegando os feedbacks, mas a recepção lá no momento, todo mundo que estava lá, foi uma recepção muito aberta, muito boa, o feedback que eu recebi, todo mundo super gostou e, sei lá, eu fiquei muito feliz de poder falar sobre esse tema, a luz da doutrina, sabe? É um tema que, sim, a doutrina fala sobre isso, consegui catar vários livros, várias referências, que acaba não falando normalmente sobre a doutrina. Não acaba sendo um assunto muito falado, né? Mas eu acho que é super importante, justamente nos dias de hoje, justamente abordar essas questões que os jovens querem saber. Começando no início, o espírito não tem sexo, nós não somos homens, não somos mulheres, estamos homens, estamos mulheres. E é tipo, o relacionamento, tanto como afetivo, quanto o relacionamento heterossexual, os dois possuem quantidades para o crescimento das pessoas e eu acho que isso é mais importante, a oportunidade das pessoas trocarem, juntamente crescerem e aprenderem em conjunto. E a Daylson, no caso você é um palestrante, né? E que você fala muito sobre essa questão da família, né? A família acolher os jovens e, principalmente, né? Acolher o jovem homoafetivo. Como é que a família pode estar, né? Acolhendo o jovem que ainda não encontrou a sua sexualidade? Bem, esse assunto, ele é delicado, mas eu gostaria de registrar que eu falo muito sobre esse assunto, porque é necessário se tratar de um assunto que ainda é tabu, que as pessoas querem empurrar para baixo do tapete, onde as pessoas manifestam os próprios conflitos através do preconceito que elas carregam dentro de si. Então a gente tem que olhar o jovem como um jovem e não olhar as pessoas ou o ser humano de uma maneira geral pela condição sexual que eles têm. Mas é muito difícil ainda trabalhar no vício, numa sociedade, num país como o Brasil, se ganha eleição discriminando pessoas homoafetivas, a comunidade e a gente, o que mais. Eu não carrego nenhuma bandeira desse ou daquele movimento. Tento conversar e apresentar uma visão de que a doutrina dos espíritos começa a nos ensinar sobre essa questão, sobre essa condição das criaturas encarnadas, dos espíritos encarnados, a partir da questão 200 do livro dos espíritos, quando Allan Kardec pergunta para os imortais se os espíritos têm sexo. Os imortais respondem que não, como compreenderam. Não na expressão da genitalia masculina ou feminina. E só traz para nós um novo horizonte para que a gente comece a pensar, a refletir. Então dentro da codificação espírita, da revista espírita, né, e de obras embasadas de escritores encarnados, nós podemos aí traçar um novo panorama na compreensão de que o espírito, o espírito, ele, para o outro, ele não é gay, ele está gay. Ele tem uma experiência evolutiva tão importante como o heterossexual. Porque, como eu digo incansavelmente, não é a condição sexual que determina o caráter da sexualidade. Ser homoafetivo não é uma escolha, mas ser homofóbico é uma escolha. E é, sem dúvida alguma, a manifestação, né, daquele que vivencia conflitos nessa área. Por isso a gente tem que trazer essa conversa para dentro do ambiente familiar, para que não existam pais, infelizmente como existem hoje, que rejeitam seus filhos por ele ter uma condição homoafetiva, né. Muitos processos de ideação suicida se desenvolvem a partir da discriminação dos pais. Então, nada pode doer mais no coração de um garoto ou uma garota homoafetiva do que o olhar de um pai ou de uma mãe. Porque a questão é a maneira como as pessoas nos olham. Então, é o olhar que está doente. As pessoas homofóbicas preconceituosas têm um olhar doente. E um olhar doente de alguém que nos é caro ao coração tem um peso imenso. Então, eu penso que não é possível falar de espiritualidade sem tratar de sexualidade. Porque ninguém tem que ficar vivendo na terra olhando para o céu. Nós estamos vivendo como espíritos encarnados e precisamos lidar com todo esse contexto da sociedade e demais assuntos para que ajudem os jovens, né, que liga a mediunidade também, para que ajudemos os nossos jovens a transitar pela terra sem acreditar naqueles religiosos que dizem que tem que ser santo, que tem que se tornar um espírito perfeito ainda aqui e coisa que é impossível e que ninguém vai conseguir. A minha fala, ela é pontual no sentido de que humanizar as nossas relações, tanto dos pais para os filhos, quanto dos filhos para com os pais. E aí a gente pode entrar num campo de conversas e de assuntos e pode levar a noite toda. Mas como a gente vai levar a noite toda, eu considero importante demais para a saúde emocional, psicológica e espiritual de qualquer ser humano, de qualquer garoto e garota, para a harmonia de qualquer tratado de decisão. Partindo dessa perspectiva de filha com pai, né, que eu, pelo menos eu senti muito, é que existe uma, não tô falando todos, né, mas assim, eu senti muito que na minha relação com a minha mãe existia uma necessidade dela pôr os sonhos dela em mim, né. Então, a construção de uma família, tipo, partindo da, assim, ah, você como mulher vai engravidar de um homem e vai ter filhos, era muito, muito viva, né. Não tem nenhuma, nenhum, pelo menos eu não senti aquele olhar de, tipo assim, ah, mas e se eu gostar de meninas, sabe, se, mesmo que eu não gostasse, se eu não quisesse gerar uma criança, né. Então, eu sinto muito, muito isso também com a questão da escolha de orientação, né. Não, eu só queria trazer também mais um componente pra gente refletir. A gente tá falando e normalmente a gente se coloca na questão de ter um filho ou uma filha homoafetiva, né. E existe também uma discriminação tremenda com os pais homoafetivos, com as mães homoafetivas. Então, esse nosso, essa nossa compreensão, essa nossa fala, ela tem que ir nos dois sentidos, tanto no acolhimento e no apoio total, né, aos garotas e outras, quanto também aos pais homoafetivos que sofrem discriminação dos filhos, muitas vezes. Então, isso também tem que ser levado em consideração e eu considero muito relevante, né, pra uma uma fala que a gente tem, quer ter para esclarecer, né, os vários ângulos dessa questão. E normalmente, só encerrando a minha fala, normalmente os pais acham que os filhos são como uma massinha de modelar, onde eles vão poder imprimir todos os seus sonhos, muitas vezes as suas próprias frustrações, também os desequilíbrios, né. Então, isso acontece realmente no processo educativo dos pais projetarem nos filhos, dos seus ideais, de frustração ou de sonhos não realizados por eles próprios e desejam que os filhos façam isso. E é interessante notar, né, nessa fala da Amanda, o quanto a gente ainda atribui papéis sociais dos gêneros, né. Então, a menina vai crescer, vai se casar com um homem, vai gerar filhos. O menino tem que buscar uma mulher para ser sua esposa e constituir a família e ser o pai de família. E o quanto isso também está ligado com a sexualidade, porque sexualidade não é só orientação afetiva sexual, mas ela envolve também o sexo biológico, a nossa identidade de gênero, envolve a orientação sexual e afetiva, envolve também esses papéis sociais de gênero que a nossa sociedade constrói, né. Então, a sexualidade, ela é um todo, ela envolve diversos aspectos da nossa personalidade. É como a gente se constrói, como a gente constrói o nosso corpo, como a gente se constrói enquanto ser humano, na cultura, nas relações em que estamos inseridos e também no tempo histórico do qual fazemos parte. Isso pode variar, então, no tempo e no espaço, a nossa relação com o nosso corpo e a nossa relação com as outras pessoas, né. Tiana, como surgiu a proposta de criar o canal O Nguém Escrita e como é essa interatividade com o público? Bom, o Instagram, o blog, o perfil nas redes sociais, ele surgiu a partir de uma necessidade de falar sobre esse tema, de trazer esse tema à tona, de debater com as pessoas, construir conhecimento acerca, não só da homossexualidade, mas da nossa sexualidade, sexualidade humana como um todo, né. E eu nasci em berço espírita, eu sou de família espírita, então eu tive sempre, desde pequeno, muito contato com os ensinamentos espírita, mas a gente sabe que espiritismo e espíritas são coisas diferentes, né. Nem sempre internalizam realmente os ensinamentos do espiritismo, entendem, compreendem esses ensinamentos e o vivenciam. Então, eu tive contato com muitas pessoas, dentro da minha família mesmo, pessoas homofóbicas, pessoas preconceituas. E aí, passando por experiências dentro também do centro de intolerância, de homofobia, eu achei necessário e imprescindível falar sobre esse assunto, é claro, depois de dar bastante, depois de ter passado muitos anos, até para uma autoaceitação, uma autocompreensão do que é essa minha orientação sexual. E aí eu parti, então, para esse trabalho nas redes sociais e eu pude perceber, depois de ter lançado esse perfil, o quanto se fazia necessário falar sobre esse tema e o quanto as pessoas LGBTs precisavam desse acolhimento e de uma certa representatividade, que ainda é muito pouca no movimento espírita. a gente sabe que existem casas, pessoas espíritas muito preconceituosas e que não dão espaço para que as pessoas LGBTs possam cumprir com atividade de casas espíritas, seja enquanto médium, seja enquanto fascistas, enquanto palestrantes, enquanto evangelizadores. Eu recebo muito feedback nesse sentido, de que as pessoas, quando se assumem LGBT, não tem o espaço necessário para fazer o seu trabalho, para ser participante, para ser atuante dentro de suas casas espíritas e acabam se afastando da doutrina, se afastando dos centros. Então, quando eu lancei esse perfil nas redes sociais, as pessoas começaram a se sentir acolhidas e representadas e viram que elas têm, que elas podem ter espaço, sim, dentro da doutrina espírita, dentro do movimento espírita e dar a sua colaboração. Adeilson, você falou sobre a questão de como lidar com essas situações e tal, com os pais, pais homoafetivos, filhos. Hoje, no seu trabalho, como é que você... o que você orienta essas pessoas, assim, quando, né, alguém te aborda, né, de alguma forma até mais íntima, que tá passando por uma situação, né, delicada, porque o pai não aceitou, ou a família, enfim, não tá aceitando. Como é que você orienta essas pessoas? O que que você aconselha a elas? Bem, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Jean e o Cidês pelo belo trabalho que ele faz, né? Nós precisamos que essas pessoas se posicionem. Quando você se posiciona, a metade dos problemas estão resolvidos. E aí, foi o que eu fiz quando meu filho me disse que era uma filha, né? Eu me posicionei e, por não ter vergonha da minha história e compreender que a minha história certamente ajudaria tanto garotos e garotas quanto pais também, eu me posicionei como fez o Jean. E aí, quando você se posiciona, você tem coragem de se mostrar como ser humano que você é, como uma criatura absolutamente normal, outros que estavam escondidos, amedrontados, com medo, acabam vindo se abrigar naquilo que você tá edificando, que você tá erigindo. Então, quando eu comecei lá atrás a escrever os primeiros artigos sobre masturbação, sobre obsessão, essa coisa toda, eu percebi que eu tava quebrando muitas barreiras. Acho que eu já estava falando de coisas necessárias e falando sobre assuntos inerentes. Esses homens de envolvimento psicossexual dos jovens, da criança, do próprio adulto, né? Que muitas vezes é conflitado e não sabe ligar, lidar. Acha que sentir desejo, sentir tesão é pecado. Porque ele não sabe administrar aquele desejo que ele tem. E aí, isso tudo foi abrindo novos caminhos, novas frentes de trabalho pra mim, que a princípio era voltado apenas para o jovem. Depois, com o decorrer do tempo, à medida que eu fui me mostrando, e que a demanda de trabalho cresceu a tal ponto que eu não conseguia atender, convite pra palestra, porque simplesmente eu não dou conta, né? Eu percebi que existia uma outra demanda. A demanda de ajudar os pais. Então, eu compreendi que eu deveria trabalhar essas questões nos dois âmbitos. Tanto para os jovens, quanto para os pais. Porque alguns pais não conseguem estabelecer um contato, uma ponte, uma conexão com o coração dos filhos. Nem no aspecto da sexualidade, de falar sobre o sexo, sobre orientação, sobre gênero e tudo, enfim, que envolve a sexualidade. E também em outros aspectos, eles não compreendem as limitações dos filhos, assim como eles também são limitados. Quando a gente usa a lente da reencarnação, a gente consegue construir uma ponte nas duas direções, porque os pais são limitadíssimos, os filhos também têm limitações. Os pais precisam olhar para os filhos de maneira mais humanizada, e os filhos tentam olhar para os pais de maneira mais humanizada. Então, a gente observa que nesse estigma de papéis a cumprir, por exemplo, o pai tem que ser o provedor de tudo, e o filho tem que reivindicar do pai tudo aquilo que o pai pode e deve dar, e o pai, por sua vez, cobra do filho êxito total, correspondendo a todos os investimentos que foram feitos em qualquer campo. E aí a reencarnação vem e implode essa ideia dos papéis. Porque eu posso ser pai, mas o fato de eu ser pai pela ótica reencarnacionista não tira a minha condição de aprendiz, porque a educação, se tratando de espíritos imutais, é uma via de duas mãos. Então você encontra adolescente muito mais responsável do que o próprio pai. Tem adolescente que é pai do pai, tem pai que é filho do adolescente. Então não dá para você olhar para um filho de 16, 17 anos e pensar que você está educando um corpo de 16, 17 anos. Com a ótica reencarnacionista, a gente tem que ter uma nova percepção do que realmente é a educação. Então eu posso ser pai, posso ter autoridade, mas tenho sempre mão do autoritarismo, né? Da violência verbal e tal, da coação psicológica. E aí a gente começa a entrar num novo momento. Quando um garoto me procura, porque ele está sendo rejeitado pelo pai e pela mãe, evidentemente que eu não posso propor a ele que ele declade a terceira guerra mundial dentro de casa e vá fazer com que os pais o aceitem de qualquer maneira. Então normalmente eu sugiro, eu não mando, sugiro. E o bom senso pede que nesse momento da vida dele, ele evite o confronto e o desejo de se ver compreendido pelos pais. Porque existem pais que vão morrer e não vão compreender. Porque não tem capacidade de compreensão. E isso não é maldade, não é perseguição deliberada contra os filhos. É limitação. É processo educativo que ainda não se deu naquela alma para entender que as pessoas, os seres humanos, que os espíritos não têm sexo e que o amor, toda forma de amor é importante e que nós devemos respeitar as pessoas com a prova evolutiva que Deus contendeu a elas. Porque a homoafetividade, a transgenia, seja qual for a condição da criatura, de orientação ou de gênero, é uma prova evolutiva, é uma oportunidade evolutiva. O nosso olhar é que acaba denegrindo e tendo preconceito. Mas então eu sugiro aos jovens que eles possam estabelecer um armistício, um tempo de paz, para que eles possam estudar. Eles estão precisando dos pais. Não adianta bater de frente e ir para a rua para se prostituir se for uma mulher trans. Não adianta. A gente tem que tentar usar a inteligência para administrar aquela fase porque ela vai passar. Então é possível que o pai que não aceite hoje, aceite amanhã. Mas se ele não aceitar amanhã, você tem que estar preparado para seguir com a sua vida, independente da família. Porque existem rupturas nesse processo. Não dá para ir à frente com a família que não te aceita. Uma pena. Isso dói demais. Mas a sua vida é maior do que a sua família, eu digo aí. Mas é importante. Se puder construir uma relação de consenso, eu vou obrigar meu pai a dizer que eu sou gay. Não, ele não vai aceitar. Ele não aceita, ele é preconceituoso. Ele é homofóbico. Eu estou precisando agora da estrutura que eu tenho dentro do lado. Então eu vou desinfluir dessa estrutura. E vou viver minha vida. Tenho a necessidade de impor que as pessoas me aceitem. Em primeiro lugar, eu preciso me aceitar. Eu sou homo afetivo e como homo afetivo vou viver minha vida. Vou constituir minha família. Vou ter uma vida digna. Vou encontrar alguém que eu ame e vou ser feliz. Todavia, eu não preciso vincular a minha felicidade e a aceitação da minha família. Nem a minha formação, nem a construção da minha estrutura material para ter condições de subsistência e construir aquilo que eu sou. E como a espiritualidade diz Adeilson, o espírito não tem sexo. Foi interessante você estar comentando isso, também juntando com a fala do Jean. Porque eu tive a oportunidade no ano passado de estar como facilitador na Combrage, que é a Confraternização Brasileira de Juventudes Espíritas. E durante o trabalho que a gente estava desenvolvendo com jovens, que eram jovens de todo o Brasil, vários jovens exporam naquele momento sobre a dificuldade que se tem na casa espírita de se abordar alguns temas. E um dos temas de maior dificuldade de ser abordado, principalmente nas mocidades espíritas, é o da homo afetividade. Inclusive, alguns jovens contando de algumas situações que eles passavam na casa espírita. E é interessante que, nas mocidades, a gente fale sobre isso, a gente trabalhe sobre isso, a gente esclareça isso, também na casa espírita. Porque todos nós somos iguais. Não existe diferença. Todos somos iguais. Então, eu achei interessante esse ponto que você colocou, Adeilson, como também o do Jean, sobre essa questão da aceitação também do tema. aceitação também, que é homoafetiva, dentro da casa espírita. Veja, eu hoje sou uma pessoa respeitada, devido ao trabalho que a gente faz, com seriedade, para a criança, com o problema dos nossos pais comuns. Mas não pensem em vocês, eu não enfrento também barreiras. Então, eu tenho 91 livros agora publicados, muitos livros, quase 40 livros, por federações. Pela FED vai ser o 16. E aí, todo mundo fala assim, o Adeilson é a pessoa com mais capacidade para falar para jovens. Mas, não são todas as federativas que me chamam para falar. Porque a gente tem medo de mim. Porque os próprios dirigentes não estão preparados para tratar com esse assunto, para lidar com esse assunto. Então, eu considero que a gente já derrubou muitas barreiras. Eu vou continuar derrubando, porque eu acredito no espiritismo, não nos espíritas. Eu não me preocupo com o movimento espírita. Eu me preocupo com o que eu faço do espiritismo na minha vida. Então, eu escrevo sobre política, eu escrevo sobre homoafetividade, eu escrevo sobre aquilo que eu quiser escrever. Quando eu comecei a escrever, emiti alguns textos sobre as questões do nosso país, muita gente quis me malhar. Mas eu continuei escrevendo. Eu não estou preocupado com as pessoas que vão pensar de mim, porque eu não estou tomando partido de A, de B. Antes de ser um espírito, uma espírita, eu sou um cidadão. E um cidadão consciente não pode se omitir diante do que está acontecendo no país. E aí, diante disso, eu fico muito tranquilo para falar sobre aquilo que eu quiser. Eu não vou falar diferente do jeito que eu falo para agradar a FEB. Se a FEB não quiser publicar os meus vídeos, o que eu posso fazer? Mas a coerência do trabalho vem ao longo do tempo. E é por isso que eu experimento a alegria de não ter me omitido, de não esconder minha filha, de dizer que eu a amo, que ela é importante para a minha vida e tudo o que ela me ensinou. Porque faz com que essas pessoas olhem para mim e me recebam, porque eu sou coerente com o que eu falo. Eu não digo que sou cristão e discrimino o homo afetivo. Eu não digo que sou cristão, não é? E não sei como lidar com o jovem gay dentro da casa espírita. Porque, acima de tudo, o cristianismo prega o amor às pessoas de maneira indiscriminada, sejam elas como forem, aceitando-as como elas são. Então, a gente ainda vai ter, até o meu desencarno, eu espero que demore, a gente ainda vai ter muitas lutas pela frente, mas eu vou continuar exatamente como eu sou. E não pensem que eu não enfrento lutas, porque eu enfrento lutas, às vezes perseguições, discriminações, mas eu vou seguir em frente. E iremos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Espaço Jovem. Estamos de volta com o programa Espaço Jovem. Estamos de volta com o programa Espaço Jovem. E o nosso programa Espaço Jovem de hoje está apresentando um bate-papo sobre o homoafetividade à luz da doutrina espírita. E estão participando do programa de hoje conosco Adeilson Salles, autor de vários livros espíritas e palestrante, e o blogueiro Jean Paul, do canal O Ninguém Espírita. Jean, me fala um pouquinho o que você achou da fala do Adeilson. Assim como o Adeilson falou, é um trabalho de formiguinha e que precisa ser feito porque as pessoas desconhecem o assunto. É a ignorância, é a falta de conhecimento que leva as pessoas a reproduzirem preconceitos, que leva as pessoas a não acolherem os LGBTs que chegam às casas espíritas. E essa falta de conhecimento não é só falta de conhecimento da doutrina espírita, é falta de conhecimento do que a atualidade, do que a ciência vem produzindo sobre o tema. Então as pessoas muitas vezes não têm acesso a isso, não têm interesse, não buscam esse tema nem fora da casa espírita, quem dirá dentro da casa espírita. E aí quando elas tratam desses assuntos sob a ótica da doutrina espírita, elas acabam ficando na superficialidade. A própria questão 200, que o Adilson citou lá no início da nossa conversa, tem sexo os espíritos, as pessoas olham para essa questão e veem lá o não como entendês, mas elas só ficam com o não na cabeça. Ah, então o espírito não tem sexo. Só que tem muito mais atrás dessa resposta que os espíritos dão a cardésio. Não como entendês, pois que os sexos dependem da organização. Então aqui eles estão falando de sexo biológico. O sexo biológico depende do corpo físico, da matéria. Mas aí eles continuam. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Ou seja, existe algum sexo nos espíritos? Porque é diferente, né? Não como o entendês. Não é simplesmente não. Então as pessoas ficam muito na superficialidade simplesmente por não entender isso, isso, não buscarem esse tema, essa reflexão sobre esse assunto. E aí acaba gerando os embaraços que a gente encontra aí nas instituições, nas federativas. Mas é uma luta imprescindível e que precisa ser feita, né? É uma luta por espaço, por igualdade, por respeito, por poder fazer parte, por poder exercer a sua religiosidade. Acho que a luta maior é essa, de poder exercer a sua religiosidade. Porque a gente sabe que muitas muitas outras doutrinas religiosas acabam condenando a homoafetividade e a gente fica sem esse espaço, sem ter o direito de realmente congregar com outros que pensam da mesma forma que a gente, que adoram a Deus da mesma forma que a gente. E a gente não consegue exercer essa religiosidade. em março desse ano, agora, 2020, eu lancei online, na plataforma da Amazon, do Kindle, uma cartilha falando justamente sobre isso, sobre o acolhimento às pessoas LGBTs com uma ótica, com uma abordagem espírita, falando do tema, de modo geral, de sexualidade, de orientação sexual, papéis de gênero, etc. para que as pessoas pudessem entender o que tem se produzido na ciência, hoje em dia, sobre isso. E depois eu entro com uma ótica espírita de como realmente é bem, assim, bem didático, né? São dicas de como a gente pode ajudar a diminuir esses preconceitos e acolher também essas pessoas LGBTs dentro das casas espíritas. Bom, pegando o gancho aí, né? Vocês três falaram sobre texto, literatura, né? Livros. Eu queria perguntar para vocês, iniciando pelo Vitor, né? Que o Vitor comentou no início que ele estudou, né? Pegou vários livros para ele poder montar a palestra dele. O Jean agora comentou, né? Sobre a cartilha. A Deilson também tem um livro aí saindo do forno. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre a parte literária, livros que vocês leram, que vocês indicam, né? Para quem quer saber um pouco mais o assunto, para quem quer se instruir mais. O livro que eu gostei bastante foi o Dandre Moreira, A Homossexualidade Sobrótica do Espírito Mortal. Eu recomendo justamente também porque, em verdade, o livro em si é um estudo. Ele reúne bastante livros. Então, se você... Ele cita vários outros livros. Ele tem uma bibliografia também muito boa. Eu gostei bastante desse livro justamente por isso. Por ele não ser um livro só. Ele é um livro que já cita vários, já reúne vários. Então, a partir dali, você já consegue... Você já tem um número grande de livros que você já pode ir pesquisando. Eu também peguei O Vida e Sexo, do Emmanuel, para falar pelo Chico. Cadê? Peguei o livro No Mundo Maior, do André Luiz. Sexo e Destino, também do André Luiz. Esse aqui, que foi... Que é... Sexualidade e o Espírito do Alírio de Serqueira Filho. Muito legal. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, tem outro também, que é do Gibson Bastos, que é Além do Rosa e do Azul. Tinha mais um aqui, deixa eu ver aqui na minha colinha, que ninguém está vendo. O bom de fazer, a distância é isso, né? Tem uma colinha aqui no computador com o meu estudo. Mas esses são... Já dá uma boa base. São livros que eu gostei bastante. Eu conheço também esses livros que o Vitor citou. E o que eu indico, assim, que é bem fácil, de bem fácil o entendimento, é o que ele já citou também, que é do Gibson Bastos, Além do Rosa e do Azul. O Gibson Bastos é um psicólogo, espírita. E ele publicou esse livro pela editora do Centro Espírita Leão Deni, aqui no Rio de Janeiro. e é um livro do ano 2000, se eu não me engano, mas que ele já traz um olhar bastante científico sobre todas essas questões, né, da sexualidade, desses aspectos todos que envolvem a sexualidade, libido, papel social de gênero, orientação sexual, sexo biológico, orientação sexual. Ele traz esse olhar científico e ele é um livro fácil porque ele traz casos, como ele é psicólogo, ele traz alguns casos, é claro, preservando a identidade das pessoas que aconteceram com ele dentro do consultório, mas também nos centros espíritas. E a partir dessas experiências, ele analisa a situação sob a ótica do espiritismo, trazendo também, bebendo na fonte desses livros, desses autores que o Victor citou, Emmanuel, André Luiz, e todos esses autores. Então, é um livro que eu sempre indico para quem quer começar a entender sobre esse assunto. Para o Adeilson, quero fazer uma pergunta específica agora sobre livros. Estou sabendo aí que está saindo do forno, né, o passarinho aí me contou que está saindo Emmanuel Fala aos Jovens, né, que é em cima do livro Vida e Sexo. Então, Adeilson, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre esse trabalho que está aí, que logo, logo, já vai estar nas livrarias, né? Bem, Renata, eu endosso todas as indicações que foram feitas antes pelo Victor, pelo Jean. São livros realmente de qualidade que podem noviar e orientar aqueles que andam em busca de esclarecimento. eu sugeriria também a Revista Espírita, a Revista Espírita de 1866, mais especificamente a Revista de Janeiro de 1866, com um artigo chamado As Mulheres Têm Alma, é um artigo que nos seus cinco últimos parágrafos, na minha visão, tem conteúdo suficiente para lançar luz sobre todas as questões da homoassetividade, da transexualidade. Então, a Revista Espírita, compilada, preparada por Allan Kardec, que vai trazer também resposta muito clara nesse ano de 1866, na Revista de Janeiro, As Mulheres Têm Alma. Com relação ao livro Emmanuel Fala aos Jovens, eu procuro, dentro do trabalho, atender realmente a demanda de necessidades que os jovens têm nos dias de hoje. Por isso, eu me detigo nessa obra de Emmanuel, porque eu considero também uma obra com muito conteúdo. Embora, embora, e eu sei que eu vou comprar uma briga muito grande, embora no capítulo 21, que fala sobre homossexualidade, o primeiro parágrafo, que abre o capítulo, não se adeque mais ao que se conhece hoje sobre a questão da transexualidade e da homossexualidade. Então, esse capítulo, especificamente, o primeiro parágrafo, contém um erro. E quem fala que tem um erro numa obra do Chico pode parar na fogueira. Mas como eu não tenho medo de fogo, acho que a gente tem que ir com muito bom senso, com muito respeito, isso não vai diminuir nada a obra do Chico. E como sou fã, eu vou, já que eu tenho contato direto com o vice-presidente da série, ele sempre fala comigo por WhatsApp, tratando até dos nossos trabalhos na editora. Eu vou abordar e citar para ele a incoerência pelo parágrafo do capítulo 21 sobre homossexualidade. E aí, eu convido vocês a lerem depois, mas a gente está trabalhando cada capítulo do livro Vida e Sexo, eu retiro dois ou três parágrafos e discorro em cima desses dois ou três parágrafos numa linguagem contextualizada para os nossos jovens. Porque eu entendo como princípio da doutrina espírita que os livros de qualidade da doutrina espírita não foram escritos para corpos, foram escritos para espíritos imortais. Portanto, nós precisamos apresentá-los pedagogicamente adequados à faixa de entendimento e de desenvolvimento do garoto e da garota. ou na infância ou na puberdade ou na adolescência. A doutrina espírita é uma mensagem para espíritos imortais e não para corpos. Dando assim, Emmanuel fala aos jovens com muita clareza. Talvez muita gente não compreenda, mas ele fala porque ele não falou para a literatura dele e não é para quem tem mais de 21 anos ou de 25. A literatura dele é para os espíritos imortais. E nós facilitadores devemos ter a preocupação de tentar facilitar o entendimento dos nossos jovens por isso eu tenho essa preocupação de colocar um personagem tão significativo na doutrina dos espíritos como Emmanuel aproximá-lo de assuntos do contexto atual dos jovens de maneira a minimizar os conflitos as ideações suicidas e a compreensão de uma maneira mais abrangente e contextualizada para os dias de hoje. Eu fico muito feliz a Deilson de saber que você tem esse contato próximo com alguém de grande importância lá dentro da FEB porque esse equívoco que você comentou sobre o capítulo 21 do Vida e Sexo do Emmanuel eu já tentei diversas vezes entrar em contato com a FEB para questionar sugerir uma revisão sugerir uma nota de rodapé no livro porque realmente a gente percebe que há uma confusão ali nos termos homossexualidade e transexualidade então é assim é bom saber que tem alguém como você fazendo aí essa ponte com a FEB para que reveja esse texto que é um texto muito importante muito buscado sobre o tema e é preciso que a gente não crie mais confusão com relação a ele e outro comentário também é sobre o artigo da revista espírita que foi indicado e é um artigo muito bom realmente em que ele chega a citar mesmo que fique subentendido a questão da pode mas eu sugiro que as pessoas leiam com um dicionário também porque pode ser que algumas palavras é o termo que a gente usa corriqueiramente ele tenha usado um outro sentido ali quando ele fala principalmente a normalidade e aí é preciso que a gente pegue o dicionário e veja realmente o que significa essa palavra para a gente não causar nenhuma confusão para que a normalidade não seja visto como algo anormal uma alteração ao todo o contexto perfeito eu recomendei o livro da obotexalidade sobre a ótica do espírito mortal e eu também fiquei um pouco incomodado que ele faz uma certa definição de certos termos eu vejo que acho que o livro foi escrito em 2015 mas eu acho que justamente agora as definições já não são 100% que ele faz no livro então eu queria mandar essa errata aí mas também todo o resto do conteúdo do livro eu acho bastante bom também né se o Adel se tiver o contato do Andrei Moreira da editora e quiser mandar uma cartinha também o Jean quais são as questões que são mais trazidas lá no seu blog o pessoal gosta muito de saber a visão da homossexualidade dentro do espírita mas também da transexualidade as pessoas perguntam muito sobre o aumento mesmo dentro das instituições espíritas me contam muitos casos de homofobia de intolerância dentro das instituições então eles pedem muito que eu fale sobre esse assunto muitos também falam sobre a questão da aceitação dos pais relatam a dificuldade dentro de casa então são esses os temas que as pessoas mais questionam né e como é que você faz esse trabalho de aconselhamento com o pessoal bom eu procuro não só nas postagens e aí a gente fala para o público mais geral mas quando as pessoas me buscam no bate-papo privado procuro sempre orientar dentro dos conhecimentos que a gente tem não só da doutrina espírita mas os conhecimentos que são produzidos pela academia pela ciência né e quanto com relação a questão dos pais principalmente eu sempre dou essa orientação que o Adilson de que a gente precisa entender que a gente está dentro principalmente quando são muito jovens e não tem independência financeira acho que essa é uma grande questão a gente precisa sempre analisar será que eu consigo me bancar me bancar emocionalmente me bancar financeiramente enfrentar essa intolerância ou eu não tenho essa independência toda então eu preciso lembrar lembrar que eu estou dentro da casa dos meus pais e aí a postura tem que ser de acordo com essa independência com esse grau de independência se eu consigo me bancar emocionalmente financeiramente então eu posso procurar minha independência em outro lugar vivendo sozinho enfim mas sempre lembrando que esses laços eles precisam continuar entender que o outro tem as suas limitações que o outro tem as suas dúvidas seus questionamentos e que isso não depende de você então se os seus pais não te entendem não te compreendem não aceitam você precisa entender que ele está também no momento de de buscar de conhecimento ou está num momento de de entendimento sobre essa questão que é diferente do seu então é lidar com essas questões com muito bom senso com muita serenidade com muita tranquilidade sem buscar a guerra a gente precisa buscar a paz não a guerra buscar sempre o diálogo não consigo ser independente tomar uma outra postura ter um outro comportamento enquanto eu estiver sob o teto dos meus pais ou se eu já posso me bancar já sou independente eu posso ser feliz e a minha felicidade não depende dos meus pais mas eu preciso manter o meu diálogo com eles meu relacionamento a minha assertividade eu sempre procuro pensar assim nesse lado do levar a pessoa a refletir sobre qual é o melhor comportamento dentro do bom senso dentro da cultura da paz eu queria perguntar pra vocês apesar que tipo assim eu estava aqui conversando com com o pessoal do grupo de como a nossa conversa do dia está muito ligada com o que a gente está falando agora e assim parece que em algum momento vocês já falaram tudo que tipo assim que a gente pensou em perguntar sabe como isso está fluindo de uma forma tão orgânica mas eu queria saber como como vocês enxergam a doutrina espírita no que se refere a tratamento com esse grupo com o movimento LGBTQ+, no caso veja bem a gente não tem que enxergar a doutrina espírita a questão não é a doutrina espírita a questão são os espíritas o problema da doutrina espírita está entre o livro dos espíritos e a cadeira entre aqueles que interpretam sob a ótica do preconceito da discriminação e aí a gente não pode dizer assim que a doutrina espírita tenha quando na verdade não tem nada que venha a discriminar já que é uma doutrina que traz pra nós a alforria a libertação do livre pensar ele abre as possibilidades de você se aceitar de você aceitar as pessoas exatamente como elas são como propõe a mensagem de Jesus agora o problema é a prática da doutrina espírita pelos espíritas que são preconceituosos são criaturas tão limitadas quanto são os protestantes quanto os católicos mas eles não se veem assim eles acham que vivem numa matriz pelo menos uma grande parte que acredita diferenciado na compreensão e alguns acham até que são donos da verdade como se existisse uma verdade na terra nós temos mais de nove bilhões de espíritos encarnados então nós temos nove bilhões de interpretações da verdade então não existe uma verdade existem nove bilhões de interpretações e aí quando a gente resvala na presunção possuímos uma verdade e que todos os outros devem encaixar dentro da verdade que eu acredito eu estou cometendo os mesmos erros que a inquisição cometeu e todos os equívocos praticados pela igreja na Idade Média é a mesma coisa a mesma coisa então a questão não é a doutrina dos espíritos a questão são os espíritos os religiosos não nos esqueçamos que quem traiu quem crucificou Jesus foram os religiosos é exatamente né e falando do meu trabalho essa é uma questão tão surreal né o espiritismo ele é muito claro a gente precisa abraçar todas as pessoas acolher todas as pessoas porque isso é amar isso é distribuir o amor isso é praticar o amar aos outros como a nós mesmos né mas você vê que a prática está muito distante da teoria tanto que eu precisei criar uma cartilha porque chegavam muitos relatos para mim sobre essa questão da falta de acolhimento da falta de tolerância da falta de tato com pessoas LGBT né então esse foi o objetivo até de ter criado essa cartilha que não não se encerra né não é assim não é regra mas que são dicas úteis para que a gente diminua aí essa esse preconceito a disseminação desse preconceito que muitas vezes é enraizado na gente e a gente não percebe certo e nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa mas antes nós gostaríamos que vocês deixassem uma palavra final para os nossos ouvintes bem eu quero agradecer imensamente a oportunidade e é fundamental que se tenham espaços para tratar de assuntos inerentes da vida do jovem não apenas nestas questões eu reconheço que essa questão é muito pautantante e urgente né e que é uma sugestão de pauta para a gente falar da próxima oportunidade sobre a questão da mediunidade da sexualidade que a gente quase não tocou aqui hoje que é também muito relevante já que a mediunidade pode ser uma porta aberta para o desenvolvimento de ações suicidas se o jovem não conseguir lidar com a sua sexualidade e por médio mas eu agradeço e deixo uma mensagem para que vocês garoto e garota papai e mamãe entenda que não é a condição sexual que define caráter nenhum nem o peso nem nem a tatuagem que a gente usa caráter é aquilo que a gente faz na vida dos outros aquilo que a gente deflagra na vida dos outros através das nossas escolhas então não se entregue ao desânimo se porventura você for rejeitado se for qualquer tipo de violência emocional tem gente que pode te acolher te apoiar graças a Deus por mais que ainda estejam difíceis elas estão mudando e aí graças a Deus é só assim que eu posso começar a acreditar que o mundo está em transição eu tenho muita dificuldade de acreditar nessa transição que todo mundo fala eu entendo que transição vai se dar por dentro das pessoas e não através de um ato de Deus fazendo por nós aquilo que nos cabe fazer que é amar as pessoas como elas são aceitando as criaturas humanas é isso muito obrigado e até uma outra oportunidade eu só quero agradecer também o convite é sempre um prazer estar aqui na Rádio Rio de Janeiro conhecimento trocando experiências falando sobre o espiritismo falando sobre a vida e a minha mensagem para as pessoas é que a gente possa se conhecer cada vez mais a gente possa se estudar cada vez mais se instruir sobre nós mesmos cada vez mais para que a gente possa dia após dia nos amar mais e então passar a amar os outros como nós nos amamos e lembrando que estudar a gente mesmo é estudar a nossa sexualidade é perceber como a gente se constrói como a gente se posiciona no mundo como a gente interage com esse mundo que a gente possa deixar de lado o tabu deixar de lado a vergonha o medo e passar a conhecer cada vez mais todos nós sexuais cisgêneros enfim todos nós espíritos imortais possamos nos autoanalisar repetir sobre nós mesmos e como nós nos construímos no mundo e uns com os outros para que a gente possa então se conhecendo passar a construir como a Deus muito bem falou de regeneração dentro de nós mais uma vez muito obrigado beijos de glitter a todos agradecer a oportunidade de falar aqui ao lado dessas duas pessoas maravilhosas que são o Jean e o Alde Ilson e a última coisa que ele queria falar é para a gente sempre lembrar que nós não somos o nosso corpo nós não somos a nossa idade nós somos espíritos imortais caminhando pela terra e que ligados por lá só o amor só através do amor através do autoconhecimento que a gente vai conseguir evoluir na minha área possamos fazer isso através do amor lembrando que o nosso programa Espaço Jovem não está sendo gravado no estúdio da nossa querida rádio Rio de Janeiro como vocês todos sabem nós estamos nesse período né em que todos estão nas suas residências então se você quiser sugerir o seu tema ou até entrar em contato conosco para falar sobre qualquer tema abordado aqui no programa é só você entrar em contato através do nosso WhatsApp que é o 21 99276 3960 repetindo 99276 3960 ou através também do nosso Facebook facebook.com barra Espaco Jovem RRJ repetindo facebook.com barra Espaco Jovem RRJ ou através do e-mail espacojovem arroba radiorio de janeiro ponto am ponto br repetindo espacojovem arroba radiorio de janeiro ponto am ponto br ou através do instagram arroba espacojovem RRJ é o Espaço Jovem nas redes sociais estamos chegando ao finalzinho do nosso programa desejamos uma ótima semana fiquem com Deus e até o próximo programa a rádio rio de janeiro apresentou Espaço Jovem rio de janeiro rio de janeiro rio de janeiro